Você teve umas boas vitórias depois desse momento, cara, você embalou três triunfos em sequência, né, contra vários caras, depois lutou no Big Shot contra o Márcio Breno, e daí você lutou em fevereiro do ano passado, você voltou pra Rússia e encarou o David Barquidarian, que venceu você por nocauteado. David Barquidarian me nocauteou, nunca disse nocauteado na minha carreira, cara. Exato. Eu aceitei a luta, o disputar o cinturão do Big Shot e tal, e aí, pô, mais uma vez, tava em 23 vitórias seguidas, eu e meus empresários tinham recusado uma oportunidade de lutar no KSW, mas foi muito em cima da hora, na real, e acabou que a gente não aceitou uma semana pra pegar a luta contra o HT9-3, porque aí não deu, e aí tinha essa luta do Big Shot, a gente aceitou e falou, ó, você ganhando, certeza que você vai estar no UFC, o cara é um cara experiente também e tal, bem rodado, e aí acabou que eu fui lutar, tava ganhando a luta, né, pô, foi uma guerra, e acabou que no finalzinho ali o cara me pressionou na grade, e fui sair pra joelhar, acabei caindo por baixo, e o cara me nocauteou no Grande Empalde, cara. O primeiro nocaute que eu sofri na minha carreira. Caramba. Como é que foi esse momento no nocaute? Faz uma vez, e mais uma vez eu tive que me reinventar, né, putz, cara, eu tava meio que na cara do gol, esperando a oportunidade, se vencesse essa luta, todo mundo falava, pô, se vencesse essa luta tu vai estar no UFC e tal, e acabou que não era o momento ainda, né, e aí depois eu acabei aceitando a luta na Rússia, um mês depois, que o cara era bom também, mas se a gente vencesse, a gente apagava a derrota do Brasil, né, e não apagar, mas conseguiria ali colocar uma vitória na Rússia, pô, seria muito importante, pá, e acabou que eu fui nocauteado novamente, um mês depois, cara, aí sofri esses dois revés aí. Exato. E, pô, tive que me reinventar novamente, né, mas a parada que eu fiz depois disso foi tirar um tempo pra mim, depois dessa derrota, no dia 23 de fevereiro, acho que é 23 de fevereiro, eu lutei, e eu saí lá da Rússia, no dia que começou a guerra da Rússia com a Ucrânia, quase que eu não saio de lá, acredita? A gente lutou, a gente lutou, e aí no outro dia, que a gente tava no aeroporto, aí embarquei no avião, o avião demorou, tipo, meia hora, quase uma hora pra levantar voo, porque o pessoal tava decidindo se ia deixar ou não, com medo de derrubar a porra do avião, que a guerra tinha começado e tal. E a gente não sabia meio que de nada, né, porque a gente não fala russo, não entende muito a língua e tal. E aí a guerra começando, a minha família preocupada, que tal, a família de um amigo meu também, que foi comigo, do Samuel Caveira, que deu um show na última edição do LFA aqui no Brasil. E acabou que eu tive que engolir essa derrota de novo, mas fui me reinventando aí. Caramba, cara. Mas o negócio que você fez foi meio loucura, né, cara? Você era nocauteado e um mês depois você luta de novo, né, cara? E podia estar... É, a vontade, né, cara? A vontade de lutar, de querer dar a volta por cima, acabou que me levou pra mais uma derrota. Mas mesmo assim, cara, isso daí só me engrandeceu, sabe? É, em nenhum momento, em nenhum momento isso daí me diminuiu, não. Eu voltei a trabalhar muito mais, competir. Cara, depois dessa minha luta na Rússia, que eu voltei, eu competi muito jiu-jitsu, fiz luta de boxe, fiz luta de kickboxe. E aí até que chegou a oportunidade de eu lutar o evento Nação Ciborgue, que foi a segunda vez que eu lutei esse evento. A primeira vez eu lutei com o Flávio Magon, finalizei no Vum Flute Show aqui no segundo round. Cara, muito duro também, porra, cara sinistro. Gente boa pra caramba, depois eu vim conhecer a história do cara, o cara. E lutei o Nação Ciborgue, né? Era pra ser pelo cinturão, acabou que não foi pelo cinturão. Eu lutei com o Gilmar Manaus e nocautei ele no primeiro round também. Exato. Cara do jiu-jitsu, sinistro, né, cara? Pô, sinistro de jiu-jitsu, cara, sinistro. Aí eu acho que a única coisa que eu tinha que tomar mais cuidado ali era pro chão do cara, realmente é diferenciado.